Este acidente de trânsito aconteceu por volta das 18h40 na BR-158, em Pato Branco. Com a batida, a Frontier foi parar numa lavoura à margem da rodovia. No ágil, duas pessoas ficaram feridas. O SAMU socorreu às vítimas. Elas foram encaminhadas a casa hospitalar. Na caminhonete, haviam três ocupantes. Felizmente, ninguém se feriu. A Polícia Rodoviária Federal registrou a ocorrência.